Sucesso, Anitta, as caneguinhas Simone, feliz aniversário, minha gata Cadê você? E ninguém viu Do nada sumiu Natura e tirado, esquecer Cara, sapato, o que te fez sofrer Cadê você? Onde se estuda? Negócio, quem? Insiste em ficar, estou a favor pra sair Espera lembrar, sei que não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu carregar Só vira um presente, o causado se afastar Do dia a dia pra chorar pelo leite E põe o garcumbado e nega Põe aquela roupa e o batalha Entra no carro Amiga, mede o chão, tira o pé E pata o Arrançarão, vai beijar na boca J.M. Perico, Lúcia, J.M. Perico Lúcia, J.M. Perico, Lúcia, J.M. Rodrigo